Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje vou mostrar para vocês como corrigir o erro x5, erro 20x5 e usuário bloqueado e verifique sua internet. Alguns usuários quando vai entrar na sua conta pelo aplicativo, aparecem esses erros. Vou mostrar aqui para vocês como corrigir isso. Você vai conseguir entrar sem dar erro. Veja só aqui, eu coloco minha senha, faço login no aplicativo e fica só carregando. Às vezes aparece verifique sua internet, mas não é problema da internet, é do aplicativo. Às vezes também aparece erro x5. Fazendo esse processo que eu vou fazer aqui, vai dar tudo certo, você vai conseguir entrar normalmente. Veja só aqui pessoal, fica só carregando a página, como vocês podem ver, não entra de jeito nenhum. Pessoal, antes de tudo, peço para você se inscrever, deixe o like no vídeo para ajudar o canal, se esse vídeo lhe ajudar. não consegui entrar, vou tentar novamente para ver se dá certo. Pessoal, o primeiro passo é você desinstalar o aplicativo da caixa. A gente vai fazer pelo navegador, vou tentar aqui entrar novamente, já vai aparecer outra coisa, outra mensagem. Apareceu essa mensagem, não foi possível acessar. Isso quer dizer que é internet, mas não é. Você vai vir no navegador e vai pesquisar caixa.gov.br. Ao você pesquisar, vai aparecer esse site aqui. Você vai clicar nele e vai abrir essa tela. Ao abrir essa tela, você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima e vai marcar essa caixinha para computador. marcou, já vai mudar a tela do seu celular. Se você estiver mexendo pelo notebook, tudo bem, não precisa fazer isso. Mas se você está mexendo pelo celular, você tem que fazer isso para aparecer outras opções que não aparecem antes de fazer isso, certo? Você vai clicar em cadastrar. Você vai clicar em cadastrar. Você vai clicar em cadastrar. Você não vai abrir sua conta por aqui, olha. Você vai clicar em cadastrar. Você vai clicar nessa caixinha ali e aceito o regulamento. Você vai marcar ela e depois vai clicar em concordo. Vai aparecer essa outra tela para você. ику... Aqui... Você vai colocar seu nome completo. Seu cpf. Sua data de nascimento. Você coloca seu nome completo. Colocou o seu nome completo, você vai digitar o seu CPF no próximo campo Colocou o seu CPF, agora você vai digitar sua data de nascimento Digitou sua data de nascimento, você vai arrastar para o lado e vai clicar em continuar Vai aparecer essa nova tela, aqui você vai ter que fazer um novo cadastro de usuários Você vai colocar o tipo de conta Vai colocar a agência E o número da conta e depois a senha da conta Primeiro você vai colocar o tipo de conta Essa primeira opção, selecione Você vai clicar nessa seta, você vai escolher aqui o tipo da sua conta A minha é 013 Poupança 013 Você agora vai colocar a agência nesse próximo campo Você pode encontrar na frente do seu cartão ou no número da sua conta Você agora vai colocar o número da conta Você vai colocar ela sem um dígito, o dígito vai ser no próximo campo Colocou o número da conta, agora você vai colocar o dígito Nesse pequeno campo Colocou o dígito Você vai digitar aqui sua senha do seu cartão Pessoal, é a senha numérica do cartão, não é a senha do aplicativo São 4 dígitos, você vai digitar Para digitar, você vai ter que vir nesse teclado Vai digitar um por um Digitou a senha de 4 dígitos Você vai arrastar para o lado E vai clicar em confirmar Você já possui um usuário com acesso ao recurso informado Aí pessoal, na hora que você fizer esse cadastro O usuário antigo vai ser excluído Esse que você acabou de fazer aqui Vai ficar valendo Você vai arrastar para o lado E vai clicar em continuar Vai aparecer esses pequenos textos Se você quiser, você pode ler os dois De usuário e senha Aqui nessa tela vai estar o teu usuário Você vai colocar uma nova senha Primeiro campo, você vai digitar uma nova senha E no segundo campo, você vai confirmar A primeira senha que você colocou aqui Primeiro campo, primeira senha E segundo campo, você vai digitar a mesma senha do primeiro campo Você vai arrastar para o lado E vai clicar em confirmar Cadastro de usuário Cadastro de usuário CPF vai estar aqui já O usuário vai estar aqui também E o tipo de conta Já vai estar aqui também Você vai verificar essas informações Se está correta Você vai arrastar para o lado E vai clicar em continuar Nessa próxima tela Operação realizada com sucesso Quer dizer que você conseguiu Fazer um novo usuário E aí agora Só é você voltar lá no aplicativo da caixa Com esse novo usuário Que você acabou de criar Aqui comigo Certo? Você vai arrastar para o lado E acessar O banco e caixa Você já pode voltar lá no aplicativo da caixa Fazer o login E entrar Sem dar erro Vamos lá no aplicativo da caixa Para fazer o login E conseguir entrar na conta da caixa Você vai na Play Store Faz o download Para conseguir entrar Pronto Você já com seu aplicativo instalado Você vai permitir O acesso de câmbio de localização Vai aparecer essa guia para você Você vai marcar caixinha Onde tem o aplicativo da caixa Se para você não aparecer Ok, tudo bem Não precisa fazer isso Agora você vai colocar o usuário Aquele usuário que a gente acabou de fazer E a senha Que a gente acabou de fazer Pelo site Você vai digitar os dois E vai clicar em acessar a minha conta Vamos ver se vai dar certo entrar Pronto pessoal Deu certo Consegui entrar Você vai clicar Sim ou não Para receber notificações No seu celular Do aplicativo caixa Já está a minha conta Aqui aberta Pelo aplicativo Vocês viram Que lá no começo do vídeo Eu não estava conseguindo entrar No aplicativo Fiz o processo Lá pelo navegador E consegui entrar aqui Para acessar a minha conta Pessoal Se o erro Ainda continuar Você tem que procurar Uma agência da caixa Eu vou sair aqui do aplicativo E vou tentar fazer o login novamente Para ver se dá certo Pronto Vou sair Vou entrar novamente Para ver se eu consigo entrar Novamente Pessoal Não se esqueça de se inscrever Deixe o like no vídeo Para ajudar o canal Compartilhe esse vídeo Para ajudar outras pessoas Está aqui pessoal Consegui entrar novamente No aplicativo Deu tudo certo Eu vou sair novamente Do aplicativo E vou Entrar Fazer a terceira tentativa No mesmo minuto Mostrando aqui direitinho Para vocês Para não ficar nenhuma dúvida Pessoal Se esse vídeo Lhe ajudou Se inscreva Deixe o like no vídeo Para nos ajudar Minha terceira tentativa Consegui entrar Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Até mais Tchau Tchau